Mátebem Zerónimo Américo Saver, Hakoto Isi, Hospital Nacional Guido Valadares, Ihalorongrua, Fulanzaneiro, Tinangrinunrua, Ruanu Resingida. Saudoso Zerónimo Moris Ihalorongtolo Nulu Resingida, Fulandesembro, Tinangrinunida, Atosia, Lima Nulu Resinglima, Rússia, Município Baukau, Posto Administrativo Baukau Vila, Suco, Wailili. Saudoso Uan Rússia, Mátebem Adil Xavier, No Inang Matibem Eva Alves Pereira, Saudoso Iamangualen, Ramutuk Naincia. Ia fuland novembro, Tinangrinunida, Atosia, Riturum Resinglima, Saudoso Naroman, Inclinaan, Ia falentil, Rodibatuir, Treinamento, Ia suco, Garimai, Atubahalo, Autodefesa, Ia linha fronteira. Mabela consegue, Tambaia loronghito fulandesembro, Tinangrinunida, Atosia, Riturum Resinglima, Invasão Indonésia, Tambaia Timor, Ia momento neba, Saudoso Bolo Camarada Sira, Halaifahemalo, No Idaidak, Ba Subar, Ia abrigo. Ia fulandesembro, Tinangrinunida, Atosia, Riturum Resinglima, Saudoso, Onde a família Sira, Halaibai, Ilarang, No Toa Ihandaba, Saudoso Naroman, Nomeado, Ba Delegado, Aldeia. Depois, Tinangrinunida, Atosia, Riturum Resinglima, Ba Inhera Base, Apoio Rahon, Saudoso Naroman, Tumai Vila, Rodihalau, Rede Clandestina. Ia tinangrinunida, Atosia, Walonulo, Saudoso, Silesana, Bolo Saudoso, Naroman, Rone Camarada Sira, Hala Organização, Nara Meple, Ia Wailili, Rone Camarada Sira, Nessa, Saudoso, No Sile, Sr. Martino, Saudoso, Zorze, Saudoso, Zulian, Sra. Alzira, No, Sra. Virzinha. Ia momento ne, Saudoso, Silesana, Convoca, Encontro Ida, O comandante, David Alex, Daitula, O comandante, Siku, Tainá, Ia Caixa Vivake, Ia Areia, Osuluga, Samalari, Rodi Kualia, Conabahari, Caixa Bicanian, Namos Kualia, Conabohensá, Atohalo, Levantamento, Grupo Armado, A Nível Nacional. Há foi, Nesira, Bahalo, Encontro Ia Fatim Manu, Kokoro, Irabi, Momento, Neba, Saudoso, Naroman, Rone Camarada Sira, Nibemak Naran, Menciona Ona, Ia Leten, Participa, Hoto, Ia Encontro, Refere, Depois, Ia Lorong Neguedas, Sira Tau Caixa Ney, Honaran Bica, Ia Areia, Wailili, Wai Manuboe, Ia Tina, Rihum Ida, Atosia, Walonulo, Totina, Rihum Ida, Atosia, Waurosim Rua, Saudoso, Rone Camarada Sira, Halauna Serviço, Clandestina, Direção, Caixa Bicanian, Noia Tina, Rihum Ida, Atosia, Waurosim Tolo, Saudoso, Sili Sana, Rosovem Loboquida, Hala Levantamento, Ia Suku, Wailili, Ia Membro, Tolo Nulo, Ressingida, Lori Halai, Kila Tsiah, Depois, Saudoso, Rone Camarada Sira, Na Behele, Ia Vila, Na Fatim Halau, Rede Clandestina, Ia Direção, Caixa Bica, Ia Tina, Rihum Ida, Atosia, Waurosim Rhat, Membro, Falentil, Ronaran, Eusenio, Ikan Morug, Rende, Rafaem, Descobre, Saudoso, Rone Camarada Sira, Deber Serviço, Ramuto, Kofalentil, Ia Momento, Na Baquedas, Inimigo, Indonésia, Captura, Camarada Martinho, Rodilori, Bacadeia, Nomas, Captura, Roto, Saudoso, Zorze, Roussa, Saudoso, Zulian, Barralo, Investigação, Na Torturação, Roussi, Força, Indonésia, Ia Besiraru, Ratangata, Kila Hatene, Nola, Serviço, Ramuto, Kofalentil, Nune, Mosh, Lajalo, Clandestina, Rores, Postane, Força, Indonésia, Roussi, Tia Sira, Então, Ia Momento, Nba, Sira, Rapa, Sere, Serviço, Nudar, Ema, Clandestina, Ida, Ia, Tinangri, Ida, Atosia, Oron, Resen, Lima, Força, Indonésia, Hala, Capturação, Ba, Saudoso, Naroman, Tama, Desconfie, Catek, Saudoso, Naroman, Serviço, Ramuto, Rofalentil, Tambane, Durante, Tinantolo, Nelaran, Ia, Força, Indonésia, Sere, Neliman, Rode, Roussi, Kela, Saudoso, Noisile, Ia, Lior, Rode, Continua, Hala, Serviço, Clandestina, Ia, Tinangri, Ida, Tia, Walon, Resen, Tolu, Força, Indonésia, Roussi, Fale, Saudoso, Naroman, Horazão, Katak, Situação, Ia, Área, Fatumaca, Livre, No, Controlado, Ona, Então, Ia, Momento, Ia, Tia, Tinangri, Ida, Tia, Walon, Resen, Sia, Saudoso, Naroman, Loretan, Camarada, Abel, Loitiri, Ho, Camarada, Alberto, Mosiak, Ho, Diapresenta, Ba, Comandante, David, Alex, Daitula, Ho, Nya, Grupo, Ia, Área, Samalari, Caixa, Vivaki, Inglateranian, Ia, Nebe, Sir, Nya, Presence, Saha, Força, Liutan, Caixa, Bica, Nebe, Halon, Ligação, Direita, Ho, Valentil, Ia, Tinangri, Ida, Tia, Sianulo, Saudoso, Naroman, Loretan, Zoventude, Balon, Apresentaba, Comandante, David, Alex, Daitula, Ho, Nya, Grupo, Ia, Are, Waimanu, Boe, Abrego, Oboco, Ema, Sernemac, Hanesan, Carlos Coria, Hacarag, Profeiro, Ricardo, Mari, Dua, Onda, Apolinano, Neto, Saviar, Ala, Wali, Nobenigna, Saviar, Nabilang, Onda, Horazão, Catac, Sirabele, Cobre, Informação, Civil, Alaran, Depois, Entre Siranei, Balon, Coloca, Faliba, Ia, Parte, Hala, Provocação, Demonstração, Lirruzi, Organização, OZETEL, Ia, Tinangri, Ida, Tia, Cianura, Sinida, Saudoso, Naroman, Loretan, Camarada, João Simenez, Auxili, Hode, Apresenta, Comandante, David Alex, Daitula, Hone, Grupo, Ia, Are, Oa, Manuboe, Fatem, Uboco, Horazão, Catac, Camarada, Ne, Maia, Torre, Força, Tang, Caixa, Clandestina, Ia, Fulanzúlio, Tinangri, Ida, Tia, Sinrua, Amo, Mário, Haruka, Saudoso, Naroman, Informa, Ba, Força, Falenteel, Atu, Focarta, Ida, Dirize, Ba, Amo, Hode, Nune, Sirabele, Assurumalo, Hode, Qualia, Quando a situação nação, Nen, Maibesir, La, Consegue, Assurumalo, Tamba situação, La, Permite, Força, Indonésia, Hala, Operação, Makas, Ia, Are, Wailili, Wai, Manuboe, No, Samalari, Durante, Fulanzúlio, Naran, Saudoso, Rune, Camarada, Sir, Fahete, Falenteel, Ba, Grupo Rua, Grupo Ida, O Comandante David Alex Daitula, Basubar, Ia, Are, Samalari, Caixa, Vivakenian, No, Ida, Selok, O Comandante Onda, Subar, Ia, Wai, Manuboe, Caixa, Bikanian, Situação, Nemanas, Na, Fatem, Ia, Fulanzúlio, Nelaran, Saudoso, Hone, Camarada, Sir, Hala, Estafeta, Badira, Samruane, No, Hala, Polano, Hode, Sobu, Força, Indonês, Sir, Ia, Operação, Ia, Are, Refere, Então, Ia, Momento, Saudoso, Akin, Samodok, O Falentil, Balong, Traça, Plano, Ia, Bocow, Vila, Rode, O, Inimigo, Força, Indonês, Ida, Ia, Momento, Nemo, Saudoso, Alcino, Samodok, La, Consegue, Hala, Sai, No, I, Kus, Mai, Captura, Saudoso, Samodok, Noprega, Ia, Cruz, Torracoto, Iis, Situção, Começa, Laudia, Cuituangona, Saudoso, Naroma, Lore, Fila, Força, Falentil, Baia, Vila, Laran, To, Iatina, Rim, Ida, Tocia, Senhora, Singualu, Falentil, Sir, Tamasai, Bairu, Fora, Esclarecimento, Ba, Povo, Conaba, Votação, Referendum, Iatina, Rua, Saudoso, Retan, Chamada, O, Comando, Falentil, Ia, Iliu, Atualo, Completo, Transferência, Falentil, Ba, FFDT, Maibela, Consegue, Tamas, Saudoso, Morax, Tanne, Saudoso, Inclina, Ia, Prav, Rodifila, Ba, Vida, Civil, Condição, Saúde, Saudoso, Nen, Neberretan, Torturação, Inimigo, Ia, Momento, Neba, I, Kusmai, Saudoso, Nia, Saúde, Grave, Ba, Bebe, No, Tratamento, Tamasai, Hospital, Ia, Tinha, Rihongrua, Sondas, Sinhat, Saudoso, Ralu, O, Operação, Primeiro, Hospital, Guido, Valadares, No, Continua, Ia, Tinha, Rihongrua, Sondas, Sinhen, Ralu, Tão, Operação, Daruac, Hospital, Sengla, Bali, Efizénia Babo, Zovelda Costa, Dímen.